A data de 18 de maio é conhecida como o dia da luta antimanicomial, que atua para desenvolver mudanças nas condições de tratamento dos pacientes com transtornos mentais no Brasil. A professora do curso de psicologia, Mirna Koda, explica a trajetória do movimento no Brasil. A luta antimanicomial no Brasil é um movimento social amplo que envolve tanto trabalhadores da área de saúde mental quanto usuários de serviços de saúde mental e seus familiares, que começa no Brasil na década de 80 e dá início do processo de reforma psiquiátrica. O movimento de luta antimanicomial é brasileiro, mas acompanha uma tendência mundial de reforma psiquiátrica que acontece também na Europa, nos Estados Unidos, em outros países do mundo, com questionamento com relação ao tratamento dado nos manicômios ou nos grandes hospitais psiquiátricos, onde tinha muitos casos de morte, de violência. Até hoje ainda a gente observa em alguns lugares esse tipo de ação. Então a ideia é poder transformar esse tipo de tratamento dado, a pessoa que possui transtornos mentais, os ditos loucos ou doentes mentais na nossa sociedade, pensando em desconstruir esse estigma, que normalmente a doença mental e a loucura tem na nossa sociedade até hoje. A professora explica quais foram os principais avanços que ocorreram nos últimos anos no sistema de saúde no Brasil. Um de avanços que a gente teve foi toda uma transformação com relação às políticas públicas na área de saúde mental. A gente teve a portaria dos CAPs, agora a gente tem as redes de atenção psicossocial, as RAPs, que a gente chama. Então a gente vai pensar desde a saúde mental no nível terciário, no nível secundário, até na atenção básica, como que a gente pode estar trabalhando a saúde mental dentro do território, na comunidade, na atenção básica, na estratégia de saúde da família. Então a gente teve um grande avanço e com a diminuição muito significativa dos leitos de hospital psiquiátrico. Que a ideia não é só desospitalizar, então tirar as pessoas do manicômio e deixar elas sem tratamento. Não, mas é poder investir na construção dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, que a gente chama, e poder ter um atendimento humano, no território, em contato com a família, onde a gente tem uma diversidade de atividades terapêuticas para essa pessoa poder melhorar e estar inserida aí na vida, desenvolver os seus projetos de vida como qualquer um de nós. Se você quer saber mais sobre o assunto, a professora dá dicas de filmes e livros que explicam a importância da luta antimanicomial no Brasil. O Nise da Silveira, O Coração da Loucura, é um filme brasileiro, que há pouco tempo passou nos cinemas, que é bastante interessante. A gente tem o filme um pouco mais antigo, que é O Bicho de Sete Cabeças, que fala a história verídica do Carrano, que passou por internações psiquiátricas, escreveu inclusive um livro a partir disso, que se chama O Cântico dos Malditos. Tem os trabalhos também do professor Paulo Amarante, que ele é um professor, médico-sanitarista da Fiocruz. Também tem vários trabalhos, obras e pesquisas que vão contar um pouco esse processo de história no Brasil com relação à reforma psiquiátrica. Hoje o curso de Psicologia promove no campus Itatiba uma mesa redonda sobre os novos cenários da cultura manicomial. Os campings de Campinas e Bragança Paulista também debateram o tema. O Cântico dos Malditos